O outro corte bem, a gente vai tirar essa parte, essa parte está tudo dentro, ok, o Benjamin já vê o problema, depois precisamos encher rock, e não é door rock, sabe bem? Esteve aqui está certo, com o diplomatário, às vezes os pensam que vai trabalhar e não trabalha, I guess, I'm not sure, oh, ok. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. não Isso pode estar Vamos lá. O açoriano está pegando os seus sabores favoritos do velho mundo e trazendo-os de volta para você e sua família a desfrutarem. Venha experimentar qualquer um dos nossos clássicos portugueses ou experimente uma mistura dos dois mundos com sabores clássicos maravilhosos. O restaurante e bar açoriano pode saborear as ilhas a partir daqui. Ok, então... A gente já viu isso no Home Depot e não está no Lowe's. Então, ela pediu isso agora no 7 de março? Dois meses. Sim, dois meses daqui. Quanto mais dois meses. Quanto, eles dizem uma semana ou dois meses. E eles dizem que vai chegar em Março 7, então... Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. A gente tem algumas coisas para nós fazer. Não sabemos o que é. Vamos entrar em todos os pequenos que temos para endumar fora de vida, antes de voltarmos aqui. Deus quiser. Então... Bílicu. Essa aqui, essa parede e a outra parede estava boa, só ela não quis mexer. Ela só quis mexer na parede que estava luz. A janela, a gente sabe que ela queria uma janela nova. Ela queria, mas vai levar seis meses, quase esse tamanho é 18x27, was it? And six months, special order. Então, ela disse, não, deixa a janela. I mean, a janela está trabalhando, está um pouco bem velhinha, mas está trabalhando. E o Benjamin disse, ela não quer, you know, a gente está a mexer, mas a gente está a mexer, vamos pôr a janela nova. Ela disse, ok, mas seis meses. Você está pronto. So, that's where we're at right now. A gente não podia falar de onde, quando ela estava em casa, mas ela agora sei se a gente pode falar agora. That's why I'm talking. Ela estava acordada. Ela queria que ela me trouxe e a gente a falar. Ela disse, não é? 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 Então, vamos mostrar quando o Benjamin está terminado. Espero que eu lembro de gravar. Ok, turn it until we get the tile. Ok. So today we're going to finish this. But she wants us to put a little stepping thing here because she doesn't have enough tiles. So that's what we're going to do today. Ok, what's the thing? A Lena had a lot of tiles to finish this. So she bought the tiles of the tiles. Ok, that's easy. Almost, but not exactly. But they're just the tiles. And we had to take the tiles. So if we had to take the tiles here, it's just like a step in. But we still have two tiles. So we're going to put them out. And it seems like we had a lot of tiles to make the tiles. Yes, I want to see how it and the atmosphere is. So they'll take the tile. p pus m 2015 into the tile I guess. And身 a little�� comes in. That's what we're going to do now. We're lurking at a cage. It smells good about the tile and Brendan dup his fountain. If we audit it really open this hole. O Benjamin diz que não acredita, não é? O que é? Trabalhada Maria. Trabalhada Maria é especial. Eu já tinha esperado a ele o que é que a gente estava fazendo. Não queria ir para o Rondipo, dois, três, quatro de juros. Não queria comprar duas caixas, mas faz a gente fazer isso tudo. Eu estou lendo. Eu estou lendo. Eu não estou lendo. Eu não estou lendo. Eu estou lendo. Então, eu estou lendo. Eu tive que trabalhar, mas não o grande curva. Eu estou lendo. Eu estou lendo. É uma dessas coisas. It's getting closer to going No, I don't think so You, not me The only reason why I want to come back Is because to see Benjamin That's the only reason Besides that I'm like, oh Even though I like Florida I do And I like our life here But it's nice to be in Portugal I don't We do Airbnb You know No, I don't You worked doing the repairs And you helped me out It's just, it's different I like the 6 and 6 I don't think I would like all year there Or all year here I like the 6 and 6 It's nice It's a change of pace It's a different thing I like it Our life is just the way we like it It's just when it gets closer to the time I'm like, okay I'm ready to go Especially, we've worked a lot this year This year was right from the beginning So I don't think so You don't think so? Maybe you don't think so But I do I think we did a lot this year I think so Or maybe Muchquartbanj I don't know It just seems Maybe it's just Now it's I don't know I just like to complain I just like to complain Alright, I gotta go help Benjamin I gotta go do some stuff Very Very close shades But you really have to point it out to somebody To show that it's the difference It's close Traga toda a família Ou apareça para almoçar Independentemente do que o trazes aqui O açoriano tem o prato perfeito para qualquer ocasião Tudo Desde os clássicos portugueses A novas versões dos seus pratos preferidos O açoriano Será a sua casa Longe de casa Restaurante e bar açoriano Pode saborear as ilhas A partir daqui A-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha